A saudade é uma dor que não dá pra explicar com palavras Então eu fiz essa daqui É que os meninos tá gold e tá patamar de chefe Fumando skunk na vela e tá escutando o Kevin É que os meninos tá gold e tá patamar de chefe Fumando skunk na vela e tá escutando o Kevin Verão Eles querem calmar e eu quero curtição Vem ter mais chapa pra levar meu bondão Vem vala, putaria, as minas do bundão Marulando e bebendo burbão Vai ter pagode na areia Isca de peixe se o bonde quiser Que me perdoe as feia Mas o Pix cantasse vinha as filé Revoada Sem você Tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada principada eu lembro de ti Tô metendo Mas já Sou gostosa Amasso várias placas sem me iludir Quem é Lembrei como era difícil hoje tá fluindo e eu chorava no quarto A gatinha que se de santinha ela só gostava dos cair importado Nada aqui pra nós foi tão fácil Eu também fui muito humilhado Juninho sonhou em ter um camaro Eu sonhava em ter um empresário Mundo aos giros, favela, traca Quem diria todos me abraçar A tribeira e a fé muda a alma Hoje nós fez o mundo girar Com tensão de atenção na mesa Poeira e pé de Dom Perrier Gata olha com cara de nojo Ela viu meu bolso e agora quer prazer Revoada Sem você Tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada principada eu lembro de ti Tô metendo Mas já Sou gostosa Amasso várias placas sem me iludir Revoada Sem você Tá foda Me passou a coroa antes de partir E a cada principada eu lembro de ti Tô metendo Mas já Nas gostosa Amasso várias placas sem me iludir Pedro Lotto Pedro Lotto Pedro Lotto Tô parando Pedro Lotto Pedro Lotto Pedro Lotto Tô parando Pedro Lotto Tô metendo Tô metendo Pedro Lotto Tô metendo Pedro Lotto Tô metendo Pedro Lotto Tô metendo Tô metendo Pera